A Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares, desenvolve um projeto que busca aproximar alunos de escolas públicas da rede estadual com a instituição. Por meio de visitas presenciais, os estudantes conhecem os espaços comuns e laboratórios e têm a oportunidade de saber sobre os meios de se ingressar na universidade. O primeiro passo, quando o terreno é desconhecido, é sempre um desafio que exige coragem. Imagine um aluno que está se formando no terceiro ano do ensino médio. Após a conclusão, qual é o próximo passo? A dúvida existe e para tornar este processo decisivo um pouco menos complicado, a Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus de Governador Valadares, desenvolve o projeto Universidade Aberta. Como o próprio nome faz referência, o objetivo é escancarar o ingresso ao ambiente acadêmico superior para estudantes da rede pública estadual. Hoje foi a vez dos alunos da Escola Sagrada Família. Ana Luíza Siqueira concluiu a visita com o sonho de se formar em educação física muito mais real do que quando chegou aqui nesta sexta-feira. Eu me identifiquei muito foi no início, que ele começou a falar sobre como funciona também a Faculdade Federal e esse meio acadêmico. Isso me chamou muita atenção, porque eu realmente gosto muito desse meio acadêmico. E me deu muitas informações que antes eu não tinha, sobre a Faculdade Federal, sobre a ajuda que é dada para a gente também e como que ela é realmente boa e um incentivo para o nosso currículo acadêmico também e nacional. Os estudantes foram recebidos na UFJFGV pelo professor Luiz Gonzaga e iniciaram essa aproximação com a comunidade acadêmica da Universidade Federal. Três assuntos abordados são desmistificar a ideia de que é muito difícil ser aprovado no vestibular da Faculdade Pública, o número de vagas disponíveis na instituição para diversos cursos e também outros benefícios que são concedidos aos discentes. Há benefícios para a permanência do estudante na universidade. São bolsas que vão, desde bolsas para alunos que têm os pais que moram fora da cidade, ele vai ser remunerado para se manter aqui, auxílio para os indivíduos carentes. Temos ainda o restaurante universitário, que o aluno pode ter o seu café da manhã, almoço e jantar gratuitos, tudo isso para que ele possa permanecer e fazer um bom curso. Mas a nossa ideia é tentar mostrar para esses estudantes que esse período que ele vai passar na universidade vale a pena, vai permitir que ele tenha condições melhores, vai permitir que ele possa encontrar maiores oportunidades e que vão render para ele frutos melhores. A ideia do projeto Universidade Aberta é também mostrar para aquele jovem que por vezes desacredita do potencial que tem, seja pela classe social, experiências vividas ou qualquer outra razão que ele pode sim ingressar na universidade. Os professores envolvidos nesta ação acreditam que essa é uma maneira de incentivar que os estudantes, ao formarem no ensino médio, troquem o tempo ocioso das ruas pelo banco das universidades. O projeto de extensão nossa aqui na universidade é exatamente isso, desmistificar, esse aluno tem que vir aqui para a universidade e entender que apesar do acesso não ser um acesso simplificado, todos eles têm condições de entrar na universidade pública e fazer um curso de excelência. Essa, quer dizer, essa é a principal mensagem que a gente gostaria de passar para o público que está nos assistindo. Existem duas maneiras de ingressar na Universidade Federal. Uma é por meio da prova do Enem, com a inscrição feita através do SISU, Sistema de Seleção Unificado. A outra é o PISME, Programa de Ingressos Seletivos Misto, que é uma avaliação seriada, em que o candidato participa de três módulos de avaliação ao final de cada série do ensino médio. Esta última é uma opção considerada mais simplificada. É o caso da Ludmila. Ela conta como aproveitou o PISME para conseguir a tão desejada e concorrida vaga do curso de medicina. Eu conheci o PISME pelos professores da minha escola mesmo. E já no primeiro ano, eu peguei o edital e fui vendo ali as referências que foram me passadas e fui pautando o meu estudo nisso mesmo. Eu estive muito sozinha, só com o apoio da escola mesmo, eu não fiz cursinho. E se eu pudesse dar uma dica para quem está prestando a prova agora, seria a de sempre estar realizando as provas antigas, que são disponibilizadas no próprio site mesmo, porque isso dá um apoio muito bom para a prova que você vai prestar no final do ano. Vale a pena estudar, né, professor? Vale a pena. É uma ótima opção.